Item 5, processo 48.500, 5372, 2011, 8, 9, 60, 22, 2011, 30. Resultado da audiência pública número 14 de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios à terceira revisão tarifária periódica da empresa Energiza Nova Friburgo, distribuidora de energia SA, a partir de 18 de junho de 2012, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores DEC e FEC dos conjuntos da referência do concessionário para o período de 2013 a 2016. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tio Fino. Aqui trata-se do fechamento da audiência pública, com vista a decisão sobre o terceiro ciclo de visão tarifária da Energiza Nova Friburgo. Essa audiência pública foi aberta por escolegiado no dia 13 de março de 2012, já no dia 19 de abril foi realizada a sessão presencial da audiência na cidade de Nova Friburgo, recolhido então aí todas as contribuições, tanto a SRD, no que diz respeito aos limites de DEC-FEC, a SRE nos aspectos tarifários, analisaram todas as contribuições, fecharam as suas posições, então o processo está completamente instruído para ser deliberado. Então é o resumo do relatório. Procuradoria. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 5 e 6, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conforme detalhado na nota técnica da SRE de número 115, a revisão tarifária da Energiza Nova Friburgo resultou em um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de menos 4,82% na data de aniversário da concessionária. Esse reposicionamento calculado foi de menos 3,10% o reposicionamento econômico e a esse reposicionamento foi ajustado pelos itens financeiros do ano, que foram adicionados, e o que foi retirado do ano anterior, de 1,73% e 3,45%, respectivamente, o que leva a esse efeito então de menos 4,82%. No item 2 está demonstrado graficamente essa mesma coisa que eu já comentei, então o reposicionamento econômico menos 3,10%, financeiro que sai relativo ao período tarifário que está se encerrando, de 3,45%, e o financeiro que entra no processo, no próximo período tarifário, 1,73%, que leva a esse efeito que eu já mencionei de 4,82%. Na tabela do item 3 mostra aí como esse efeito médio de menos 4,82% será sentido pelas diversas classes de consumidores. Aí será comentado um pouco mais à frente, destaca o A3, em 69KV, que tem um impacto muito grande, bem distoante, em relação aos demais, de menos 37%, vou comentar mais à frente a razão desse impacto. Baixa tensão, residencial e baixa renda, menos 7,36%, os demais baixa tensão, um impacto um pouco menor, mas ainda um pouquinho negativo. Também comento na sequência, no item 14. Então aí está explicando que o menor redução tarifária percebida pelos subgrupos B2, B3 e B4, em relação ao B1, é o residencial e o baixa renda, se deve à alteração da relatividade das tarifas dessas classes em relação ao residencial, conforme estabelece o submodo 7,3 do PRO-RED. Porém, os valores ali definidos, se aplicados sem nenhuma transição, aplicariam em um aumento tarifário para tais subgrupos. Quer dizer, se fosse eliminado por completo essa disparidade, teria um efeito positivo para essa subclasse. Então, mesmo o submodo dispõe que o ajuste nos níveis tarifários de baixa tensão, em relação à tarifa residencial, será aplicado em todas as concessionárias do país, que é para estabelecer aquela relação de 70%. O resultado aqui apresentado considera um avanço inicial, de maneira a mitigar o impacto percebido se a convergência tarifária fosse feita de forma imediata e integral. Portanto, para cada subgrupo tarifário B2, B3 e B4, propõem-se valores intermediários entre o patamar vigente e aqueles definidos no referido submodo, conforme quadro abaixo, de modo que o próximo passo poderá ser dado nos processos tarifários seguintes, observando os critérios de conveniência, oportunidade e modicidade tarifária. Então, aí mostra para essas classes o que hoje está vigente, a primeira coluna de percentuais, a transição, e o que se pretende chegar, que é 70% em relação ao residencial para o rural, até mais classe 100%, B4A 55% e B4B 60%. Então, agora estamos dando um passo intermediário, como foi comentado aí, a coluna do meio dos percentuais. Cabe também destacar que a redução percebida no subgrupo A3, que foi aquela grande lá de menos 37,14%, se deve, basicamente, ao reposicionamento tarifário negativo da parcela B, a menor participação no rateio dos custos da parcela B, em decorrência da alteração da estrutura vertical, e ao fato de possuir uma única unidade consumidora nesse subgrupo, que é a Energiza Minas Gerais, caracterizada como uso de distribuição, que percebe apenas o efeito da componente TUSD da tarifa, que reduziu-se bruscamente em decorrência dos dois efeitos anteriores na parcela B, já mencionado. O efeito do aumento da componente tarifa de energia só seria percebido pela Energiza, caso, Minas Gerais, caso houvesse venda de energia na relação comercial entre as duas distribuidoras, que não é o caso. A tabela a seguir apresenta os valores de cada um dos itens de receita da revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como participação percentual na receita requerida. Então, aí está aquela tabela tradicional, lá na antepenúltima coluna, que é a que decompõe o valor do reposicionamento tarifário. Também aqui no conjunto dos itens em cargos setoriais, tem uma redução de menos 2,36%, basicamente em função da redução da CCC, que é comum aos processos que tem aniversário em 2012. Depois tem a transmissão, tem um impacto também de 1,13%, e o grande impacto, é exemplo do processo que deliberamos, a abertura da audiência da SEB, tem um aumento, um impacto positivo aqui de 9%, que é a compra da energia. Pela mesma razão que já foi comentado, mais à frente tem o quadro que demonstra isso. Agora aqui teve um impacto bem maior na parcela B. E um dos impactos aqui, também será mais adiante comentado, foi porque parte da energia distribuída pela Energiza Nova Friburgo, era até então de geração própria. Como essa geração deixou de existir, ele migrou para a compra de energia. Também essa é uma das razões do aumento de 9%, a tabela vai mostrar. Então, esse é um impacto grande que teve aqui, mas também teve o impacto do processo normal da revisão tarifária. Portanto, a parcela B, um impacto de menos 10,87%, mais abaixo, a somatória da parcela A, mais a parcela B, dá os menos 3,10% já comentado, depois computados financeiros, o que importa, que é o impacto percebido pelo consumidor, será de menos 4,82%. Então, isso eu já comentei aí, as principais variações. Então, estou no item 20 do que tange a parcela A, merece destaque a majoração do custo com aquisição de energia elétrica, em razão da retirada da geração própria do balanço energético, cuja atividade foi suspensa pelas chuvas ocorridas no estado do Rio de Janeiro, no início de 2011. Conforme o memorando mencionado, todos os ativos de geração foram baixados da base de remuneração, ou por pleito da transferência da empresa, ou por estarem inoperantes na data base do laudo. Essas usinas deixaram de ter condições de geração, portanto, foram retiradas da base de remuneração, e aí migra da parcela B, que seria geração própria, para parcelar que essa energia passou a ser suprida pela ampla, o que comenta aí o item 21. Então, o quadro da parcela, da tabela 3, o item 21, demonstra exatamente isso que eu comentei, geração própria lá pela última linha, que tinha no último IRT um volume de energia suprido de 54.596 megawatts e hora, ele foi integralmente, migrou integralmente para ser suprido pela ampla. Como o custo da parcela B, então, passou a ser parcela A, que é um custo médio de 119, teve aquele impacto em grande medida provocado por isso. Em grande medida não, basicamente provocado por isso, pelo aumento da própria energia da ampla. Porque aqui não teve aquela situação da descontratação de energia velha, contratação de energia nova, porque lá já era suprido só pela ampla, em alguma medida por geração própria, e uma pequena parcela aí do Proímpa. Então, é isso que impactou aqueles 9% lá na energia comprada. E com relação à parcela B, então, no que tange à parcela B, a variação se deve principalmente à redução da taxa de remuneração regulatória, o OCC, na mesma linha que foi relatada no processo anterior pelo diretor André. Então, aqui é a consequência normal da revisão. No item 24, aqueles gráficos que mostram no primeiro como compõe o preço final da energia para o consumidor, sem considerar os tributos, e no segundo, considerando os tributos. aqui, como o Rio de Janeiro é um dos estados que tem a maior alíquota de ICMS, então, é muito impactante aqui a questão do ICMS no peso do custo da energia. Depois, no item 25, decompõe aí os itens financeiros, não tem nada aqui que mereça muito destaque. com relação ao fator X no item 27, na verdade, aqui a definição do componente do X, o PD e o T, aqui só tem o PD, o componente PD de 0,97, o T é 0, não tem trajetória para ajustar os custos operacionais, então ele é 0, portanto, o fator X total é de 0,97. E o tópico seguinte, a partir do item 32, se faz uma análise de um pleito que foi feito pela Energiza Nova Friburgo, em função dos impactos ocasionados lá pelos problemas lá de chuva no Rio de Janeiro, em janeiro de 2011, que impactou de maneira muito relevante a concessão Energiza Nova Friburgo, e aí eu vou fazer também um resumo, a concessionária pleiteou a cobertura de alguns custos, classificado por ela como os custos operacionais extraordinários, e também alguns investimentos considerados por ela como excepcionais e extraordinários. foi feita uma extensa análise, tanto pela SRE como pela SFF, e se concluiu, basicamente, que no que diz respeito aos investimentos, ainda que de fato ela tenha feito investimentos importantes, esses investimentos estão compatíveis com o que era o compromisso dela de investir no segundo ciclo. aquela regra que foi estabelecida que assumiu um determinado valor de X dentro de uma premissa de um certo volume de investimento. Então, como o volume de investimento que ela fez está compatível com aquele que ela se comprometeu no segundo ciclo, e todo investimento feito ele passa a compor a base de remuneração, então entendeu aqui que não tem nenhum tratamento excepcional a ser dado a essa questão dos investimentos. De maneira similar, a questão dos custos operacionais. Também se entendeu que os custos classificados por ela como extraordinários, eles coubem, eles foram acomodados perfeitamente dentro da empresa de referência, os custos operacionais reconhecidos na empresa de referência, portanto, aqueles custos não provocaram qualquer desequilíbrio na concessão, portanto, dentro da lógica do processo tarifário, tarifa pelo preço, e ele não tendo provocado nenhum desequilíbrio, não há o que se falar em algum reconhecimento extraordinário daqueles custos. Eles foram perfeitamente absorvidos pelos custos operacionais normais da empresa. Então, isso que eu falei está de maneira bem detalhada até o item 46, que eu acho que é necessário fazer a leitura exaustiva desses itens. Portanto, eu passo a partir dos limites para o indicador de DECFEC, lá no item 47. A única contribuição recebida foi a da própria concessionária, em relação àquela proposta que foi aberta à audiência pública, que reiterou sua posição, alegando que a exigência em termos de qualidade para todos os conjuntos elétricos foi levada a um patamar extremamente elevado frente à atual conjuntura de recuperação de sua área de concessão. Assim, em resumo, solicitam ampliação dos limites conjunto conselheiro Paulino ou, alternativamente, do conjunto Júlio-Zarp-Júnior, conforme já relatado quando dá aprovação da proposta submetida à audiência pública. Os limites para o conjunto conselheiro Paulino foram elevados em relação aos valores para 2012, pelo fato de se tratar de uma situação excepcional, dado que esse conjunto teve que incorporar os consumidores de outro conjunto que teve sua subestação destruída. Entretanto, tal elevação acompanhou a proposta da SRD correndo em magnitude inferior ao solicitado pela concessionária. Para o conjunto Júlio-Zarp-Júnior, decidiu-se não aceitar a proposta para o indicador DEC-EFEC, uma vez que a Energiza Nova Friburgo propôs limites superiores estabelecidos para 2012. Para a proposta relativa aos limites de DEC, cabe lembrar que esse conjunto foi subdividido em dois outros. Um ainda nomeado como Júlio-Zarp-Juno em cerca de 80% das unidades consumidor e o outro conjunto com as outras 20 unidades. Então, essa alteração, o comentário que foi aceito pela SRD e reduzir o limite para o novo conjunto, com o que a superintendência não concordou. Entendo que, por questão de coerência, ao se permitir aumentar o indicador de parte do conjunto original, a parte restante deve ter seu valor reduzido, como foi a proposta da própria concessionária. Em reunião realizada com a empresa em 1º de junho de 2012, portanto, semana passada, a empresa argumentou que a redução dos limites DEC e FEC como proposto não são compatíveis com o nível de investimento previsto. Desta forma, argumentou que, em relação à sua proposta, ao se reduzir o limite de um conjunto, deveria-se permitir a elevação dos de outro, a fim de manter o nível de investimento planejado. Entretanto, tal argumento não é suficiente para alterar os valores propostos, uma vez que o nível de investimento é que deve ser adequado para se alcançar a qualidade almejada, e não os limites dos indicadores dessa qualidade serem flexibilizados para se adequar ao planejamento financeiro da empresa. Portanto, entendo que o que foi proposto na audiência pública deve ser mantido. aí tem a tabela do item 51 que mostra para os diversos conjuntos a trajetória dos limites, tanto de DEC como de FEC. E o item 52 mostra aquela figura em que compara no horizonte de 2006 até 2011 o que a empresa vem apurando em comparação com o gráfico que mostra a linha que mostra o limite estabelecido. Então dá para perceber que no caso do DEC a empresa teve uma piora de 2007 para 2008, piorou ainda mais para 2009 e 2009 para 2010 teve uma melhora substancial mantendo mais ou menos o mesmo patamar em 2011. E o que está projetado então para esse limite de DEC sugere que ela mantendo essa política de melhoria do DEC apurado ela vai conseguir ficar dentro do limite. O mesmo se verifica em relação ao FEC. Também aquela piora acentuada em 2008 aí a partir de 2008 uma trajetória de contínua melhoria do FEC apurado portanto projeta também uma possibilidade de ficar dentro do limite estabelecido. então com esta proposta não haverá mais conjunto com limite de DEC superiores a 20 na verdade não haverá nem superior a 19 bem na verdade em 2016 já para o FEC não haverá mais conjunto com limite superior a 14 nesse mesmo ano. A proposta para o período de 2013 a 2016 irá reduzir a distância entre os limites dos conjuntos dos diversos conjuntos levando a uma maior uniformização da continuidade prestada pela distribuidora aos seus consumidores. Passo ao dispositivo. Então do exposto e considerando o que consta dos processos aí mencionados voto pela missão das resoluções da NERC com o objetivo de 1. Homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Energiza Nova Friburgo a vigorar a partir de 18 de junho de 2012 que representa o efeito tarifário médio para o consumidor de menos 4,82% sendo composto como já mencionado pelo econômico de 3,10% e pelos financeiros de 1,73% que é adicionado e 3,42% que é retirado. Também fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição TUD estabelecer o valor da taxa de fiscalização aprovar o valor relativo a conta de consumo de combustível CCC para o período de julho de 2012 a junho de 2013 por último estabelecer os limites indicadores do continuidade DEC e FEC para os anos 2013 a 2016 a serem observados pela concessionária. É o voto. Ok, em discussão aqui a gente não consegue eliminar o efeito do ajuste do parcelar embora aí tem alguns outros componentes que é a questão da desativação da casuzinha que deu umas amestidas também ali mas o fato é que a componente era aquele mesmo acaba que tem que carregar esse financeiro para o outro lado. Agora essas variações tão bruscas também que houve ao longo da empresa nos últimos anos desses DECFEC dela aí que tem um salto tanto de crescimento no FEC lá de 2007 para 2008 e tudo aí que quase dobrou de tamanho e depois a redução também lá de no DEC de 9 para 10 ali que é violenta. Eu acho que o efeito de 11 foi muito atenuado porque a gente foi excluído realmente do cômputo lá aquelas ocorrências lá das quedas das redes lá em função daquelas chuvas absolutamente anormais lá na região. É, foi uma situação atípica claramente. Ok, tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente tem que homologar o resultado da terceira região tarifária prevista pela Energiza Nova Friburgo a vigor a partir de 18 de junho de 2012 que representa um efeito médio para o consumidor de menos 4,82 sendo composto de um reposicionamento econômico de menos 3,10 acrescido da correção dos componentes financeiros de 1,73. fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição dos valores de taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica aprovar o valor relativo a CCC para o período de julho de 2012 a julho de 2013 estabelecer os limites também de DEC e FEC a serem observados pela concessionária para o período de 2013 a 2016. a SES para o momento